Bom dia, boa tarde, boa noite, seja como for, sintam-se por nós cumprimentados, somos a Baluarte TV, o canal televisivo de jovens que têm conteúdos de caráter educacionais para transmitir também aos jovens e às demais faixas etárias, hoje não mudamos o prato, continuamos na mesma cena, viemos aqui e invadimos a casa do nosso telespetador, concretamente aquele que está subscrito ao nosso canal para apresentarmos alguma coisa de caráter do conhecimento. Hoje, a Baluarte TV leva para o nosso telespetador, amigo ouvinte e todos aqueles nossos subscritores, emoções e apresentações de um livro publicado recentemente por alguns escritores moçambicanos. Falo-vos, senhores e senhores, concretamente do livro Antologia de Histórias de Nambula. Este livro invadiu as nossas telas há alguns dias atrás e ele traz-nos histórias da cidade de Nambula. É um livro de Nambula. É um livro de escritor moçambicano, na verdade, foi coordenado pelo nosso ilustre filósofo e comentador de vários canais televisivos do nosso país, refiro-me concretamente do mestre Jesus Moussica Sinda. Este traz histórias de uma cidade vibrante. Nós, como a Baluarte TV, que o nosso grande objetivo e propósito é chegar até o nosso telespetador conhecimento, convidamos o amigo interessado em conhecer um pouco mais as histórias de Nambula narradas neste livro, a visitar a livraria Baluarte em Nagalaporto, Nambula ou mesmo Maputo, aliás, onde o amigo interessado em beber um pouco desta obra, estiver, entre em contato conosco através dos números que estão editados aí no nosso Brasil. Eu sou da Baluarte e tenho acesso a este livro, este livro que vai mostrar no concreto o que que cidade de Nambula é. Se vocês forem esfoliar um pouco mais, vão perceber que este livro traz consigo uma narrativa extremamente profunda no que concerne aos hábitos exclusivos à volta da nossa cidade. Então, para quem ama a leitura e também está interessado em valorizar o conhecimento no que concerne ou valorizar as obras dos nossos escritórios moçambicanos, convidamos a visitar a livraria Baluarte na cidade de Nagalaporto, cidade alta, assim como cidade baixa, por apenas 600 metade, irá ter acesso a este livro que é muito, mas super muito rico. Só para narrar um pouco o que vem aqui, o nosso escritório diz, Nambula é uma cidade marcante para todo aquele que a visita. Sendo a maior cidade norte do país, suas características, modos de produção social e construções identitárias são peculiares e merecem encostar nas pautas artísticas. Este livro é, de um lado, uma celebração escrita de uma cidade que merece entrar para o roteiro da literatura moçambicana e é, por outro lado, uma apresentação do trabalho criativo de seus autores, que há muito clama por uma exposição no sistema literário do país. Gostava também aproveitar esta ocasião para lembrar ao nosso amigo telespectador o seguinte, Nambula temos muitos escritórios, temos muitos pensadores, mas infelizmente não têm ganhado um espaço para promover ou escrever um livro de gênero. Por isso, hoje, queremos aqui aproveitar esta oportunidade para parabenizar o esforço que a editora Etale Papplich fez para promover este livro e acreditamos nós também, se tivermos mais escritores de Nambula com obras inúmeras e enormes que não têm como publicá-las, aproximem a nós para nos darmos linhas de como terem acesso a promover as suas obras. Somos a Baluar TV, uma TV interessada em maximizar e potenciar o conhecimento do povo moçambicano, africano e além em fronteiras. Saímos para um pequeno breve intervalo, voltamos já já, num buscar de olho, para, mais uma vez, falarmos desta obra e de mais atividades que irão fazer parte do nosso programa de hoje. Senhoras e senhores, fiquem na companhia da Zena Bacar, esta aqui é uma das vozes também deslumbrante e vibrante da música do norte, concretamente de Nambula, falo da Ilha de Moçambique, que irá animar um pouco os ouvidos do nosso amigo, amante da literatura e que gosta de ouvir e ler livros como este. Voltamos já, fiquem na companhia da Zena Bacar e até breve. Voltamos para a nossa segunda parte da nossa conversa. Aqui nos estúdios da Baluar TV, onde estamos a falar especificamente desta grande obra, recém publicada pela Italia Public, coordenada pelo nosso mestre Jesus Cacinda, um jovem filósofo moçambicano e, digamos, escritor desta grande obra. Onde nós convidamos o amigo ouvinte a visitar a livraria Baluarte, em Nacala, Nambula, Maputo. Maputo pode também visitar a livraria da Italia Public para poder ter acesso a este livro por apenas 600 metais. Viajando na ordem de motivar os nossos escritórios africanos, a Italia também tem nas suas prateleiras estas camisetas, essas camisetas, que também convida o amigo telespectador e amante da literatura africana a aproximar para poder ter acesso a estas camisetas por apenas 820 caixas. Camisetas com uma boa qualidade, qualidade desejável, mas a grande qualidade que estas camisetas trazem é a informação. Eu leio livros de autores africanos. E tu? Esta é a grande pergunta que não quero calar. Então, a Italia colocou esta questão para o cidadão moçambicano. A Italia colocou esta questão para os nossos cidadãos de Nambula, do norte, do centro, do país, e convidou-los a ceder estas camisetas. Nós temos também Cainacala disponível. É só uma questão de entrar em contato conosco através dos números que estão aí no rodapé e o amigo telespectador, inscrito aqui no canal do Baluar TV, terá acesso. Então, são inúmeras potências que aparecem na tela do nosso telespectador com o objetivo de potenciar o seu conhecimento. Amigo ouvinte, telespectador, amante da literatura africana ou do mundo. Conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem a chave do mundo. Uma história muito interessante que foi narrada. Dizem assim, a única forma de como tu esconderes o dinheiro de um africano é colocando-o dentro de um livro. Porque por ele não ler, não vai poder encontrar aquele dinheiro. Nós precisamos desmistificar isso. E a única forma de desmistificar isso é procurando ler. E como vocês vão ler se não existem livros? Agora nós vimos reverter esse cenário. Trouxemos livros de autores africanos. Agora apresentamos uma obra de um autor jovem, irmão, filho nosso, de Nambula. Então, amigo, aproxime a nós e tenha acesso a um livro. Potencie a sua capacidade de pensar. Então, como disse um dia, o homem mais poderoso da face da Terra, a criatura mais poderosa da face da Terra, é aquele homem que sabe pensar. Como é que você irá pensar? Como é que você irá saber pensar? Se você não lê livros como este? Então, tu precisas ler para potenciar o seu conhecimento. Conhecimento é poder. Então, venha até nós e adquira o conhecimento e maximize e potencie o seu poder. Obrigado. Saímos para mais um intervalo. Voltamos à terceira parte da nossa reportagem, da nossa conversa, deste nosso diálogo, onde estamos aqui a promover a marca do nosso escritor moçambicano, refiro-me concretamente do mestre Jesus Moussica Cinda. E, nesta terceira parte, nós teremos um convidado que também traz alguma coisa de caráter interessante para a tomada interessada em leitura, não só de livros, mas sim também através das plataformas digitais, onde, para tal, é necessário termos acesso à internet. Então, saímos para um breve intervalo. Voltaremos à terceira parte para a nossa conversa com o nosso convidado, onde depois iremos fechar o nosso programa. Não saia daí. Agora, fique ligado na companhia de música do nosso grande irmão Carlitos Namakoto, um músico aqui de Nampula e do Norte, alguém que também transmite alguma mensagem de caráter educativa para os nossos amantes, não só da literatura, mas sim da arte. A música também é uma arte, a música também carrega consigo algum conhecimento. E nós não vedamos, não temos fronteiras. Tudo o que vai servir ou é importante para potenciar o conhecimento do nosso telespectador, é isso que sempre vai ter acesso aqui no nosso canal da Luar TV. Então, fique ligado aí, neste pequeno intervalo, na música do Carlitos Namakoto, um grande músico. Até já. Não troque de canal, fique ligado a nós. Até breve. Mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa noite. Depende da hora que o nosso telespectador está aí conectado a nós, voltamos para a terceira e última parte da nossa conversa com o nosso telespectador, onde hoje tivemos como Pratos Prediletos, a apresentação deste livro que já está a vibrar, vibrar, vibrar bastante nas prateleiras de livrarias ao nível do país. E nós também mostramos ao nosso amante de literatura, amante de leitura, onde aqui na Cala, na Angula, até mesmo em Maputo, poderá adquirir. Como prometemos, voltamos para essa terceira parte para falar com a telefonia móvel Movitel. A Movitel, que é uma das telefonias móveis do nosso país, muito forte, e hoje, através do seu representante ao nível de na Cala, vai falarmos um pouco sobre o cartão Movit Student. É um cartão que está a beneficiar bastante aos estudantes, principalmente aqueles que gostam de ler, não é? E, por alguma razão, eles não consigam ter a disponibilidade de algumas obras literárias em formato físico, este cartão Movit Student, na pessoa do representante, irá explicar melhor o que é que isso significa e até que ponto isto está mesmo a beneficiar aos nossos telespetadores. Nosso objetivo é mesmo este, fazer chegar até o nosso telespetador o conhecimento. Então, muito bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Baluar TV, diga-nos o seu nome e, em específico, o que a Movitel hoje traz para o nosso amante de conhecimento, que está lá do outro lado, conectado a nós. muito boa tarde, bom dia, boa tarde, obrigado pela oportunidade a Baluar TV e, bom dia para os telespetadores que estão a nos acompanhar, muito obrigado por essa oportunidade. Indo concretamente naquilo que é o cartão Movit Student que nos traz aqui, o cartão Movit Student é um cartão destinado aos estudantes, no geral, isso tratamos do ensino seminário, assim como universitário. Então, este cartão, primeiramente, para as plataformas de educação, não preferimos do Modly, preferimos do Teleescola, para este cartão são grátis, ok? É grátis o uso dessas plataformas quando o estudante ou o cliente que vê o cartão Movit Student. E o cidadão interessado ter acesso a este cartão? Sim, o único requisito é que o primeiro seja o estudante, segundo, tenha o seu bem para fazer o devido registro, ok? Porque, como é sabido, todo, todo número deve ser, deve passar para o processo de registro, para questões de segurança dos clientes, assim como do usuário, assim como da operadora, ok? Então, esse é o bem e ter após o registro deve recargar com pelo menos 10 meticais, só para completar o processo de ativação e cujo no recarregamento também ele já tem mais benefícios, ok? Já tem mais benefícios de redes sociais delimitadas por uma semana, já tem o benefício da própria recarga, ele pode ativar 100 megabytes válidos por 24 horas e pode lhe oferecer uma média de 1 giga só para usar as redes sociais assim como as plataformas de educação. Isso no ato da inscrição? No ato da inscrição. Então, o estudante sempre que quiser, por exemplo, se conectar a plataformas não só educacionais, as redes sociais que diz, há uma taxa necessária, qual é o crédito necessário que ele tem de pagar, por exemplo, para poder ter acesso a essas plataformas? Certo. Por exemplo, no caso de plataforma e no caso de redes sociais, ele só permite, o cliente, nesse caso, o estudante só pode usar quando forem 5 megabytes, ele já tem o dia todo, não precisa recarregar mais. Olha, 5 megabytes, ele já tem o dia todo para usar, por exemplo, há quem usa o WhatsApp para estudar, há quem usa o Facebook para estudar aulas online, mas também há quem usa o YouTube para estudar, ok? Então, se a pessoa usa Facebook ou WhatsApp, é só uma questão de ter 5 megabytes já tem o dia todo, 24 horas. E se a pessoa usa mais o YouTube, é 10 megabytes, com 10 megabytes já tem o dia todo para poder navegar ou participar nas suas aulas via YouTube. Este benefício que a MoVT está a oferecer aos estudantes, ele abrange só para os estudantes ao nível de Nacala ou de Nambula ou do país todo? Como é que está o processo? Sim, o processo é geral, é globalizado. Não só para estudantes de Nacala ou de Nambula, isso é geral do Robo Mamacuto, do Sumbão Índigo. Em todo local onde tem a MoVTel, já tem esse serviço disponível para todos os estudantes. Do vosso ponto de vista, isto vai ajudar alguma coisa na aquisição de conhecimento dos nossos estudantes moçambicanos? Certo, na nossa expectativa é isso mesmo, é desenvolver o acesso à informação, acesso à educação para toda a camada jovem. Então, com este cartão nós achamos e acreditamos que é uma boa ferramenta para influenciarmos ou mesmo acelerarmos este processo de educação no nosso país. Muito obrigado. Recomendações, últimas considerações, deixa para quem? Recomendações. Eu gostaria de recomendar a todos os estudantes, todo aquele estudante, seja do ensino secundário, assim como universitários, que usem, sim, o cartão MoVStudent que irá facilitar naquilo que é a sua educação. Não só para redes sociais, mas usem o cartão MoVStudent para se educar, se formar e tornar alguém que possa servir à nação amanhã. porque a nação precisa de vocês jovens, precisa de vocês jovens que agora estão a assistir para amanhã crescer muito mais. Eu acredito que a televisão vai aluar que amanhã também quer ter alguns colaboradores aqui, também apresentar os livros, mas com base no cartão MoVStudent que ele pode aderir e conseguir se formar de uma forma capacitada, de uma forma habilidada. Só uma questão não menos importante, para quem quiser fazer o registro onde deve se dirigir? Certo, para a Nacala pode-se dirigir às escolas secundárias de Nacala, temos a escola terceiro congresso, temos também o Instituto Boa Esperança que na segunda-feira estaremos lá também instalados. A equipe é móvel, temos umas equipes que estão a passar nas escolas exatamente. Então, todas as escolas de Nacala iremos passar porque ainda estamos no processo da entrega das cartas em todas as instituições de educação de modo que permitam que nós fiquemos lá, treinemos os estudantes e expliquemos sobre este serviço de modo que seja mais abrangente para todos educantes, todos os estudantes. Muito obrigado, sou seu nome? É Graus da Filomena Paulino Duarte, sou representante local ou melhor dizer da Zona 1 Nacala. Representante da Zona 1 Nacala, obrigado. Então, amigo telespetador, amante da literatura, nosso seguidor aqui no canal Baluar TV, como nós dissemos, o nosso grande objetivo é fazer chegar o conhecimento mais perto de si. Este é um ganho que nós trouxemos aqui para torná-lo mais público, não é? Visitem as lojas da Moftel e tenham acesso a esta grande promoção que irá potenciar também o vosso conhecimento. Tenham acesso a este cartão Moft Student através do vosso bilhete de identidade, não é? Visitem as lojas da Moftel na cidade baixa, tanto alta ou nas escolas que o representante aqui deixou e tenham acesso a este cartão. Tonectem-se a demais plataformas digitais por forma a encontrarem algum conhecimento que irá facilitar ou potenciar a vocês. Muito obrigado, esta foi mais uma apresentação dos nossos conteúdos, foi mais uma conversa que nós trouxemos hoje aos nossos amantes de livro, amantes de conhecimento do canal Baluar TV. Eu sou Carlos Mateus, estava aqui na direção e moderação deste programa e o vídeo meca estava o dia da silva. Senhoras e senhores, hoje terminamos por aqui, prometemos voltar sempre que for necessário para bater a sua porta sem pedir licença, invadimos a sua casa. Somos a Baluar TV. Subscreva-se ao nosso canal e conecte-se a nós para poder ter mais conteúdos de caráter de conhecimento ao nível nacional e mundial. De breve. Obrigado. Até mais.